Moradores do Copema e bairros vizinhos protestam contra a onda de roubos e furtos e até homicídio na região do Cotipó, em Cuiabá. Eles cobram mais segurança, inclusive a instalação de uma base da Polícia Militar Comunitária. Quem acompanhou a manifestação contra a violência foi o repórter Disney de Paula. Conta aí, Disney. Indignados com essa situação de insegurança, os moradores aqui do bairro Copema se reuniram na praça central do bairro para mostrar que precisam de mais segurança. São moradores que trouxeram faixas e cartazes mostrando cada um a sua indignação com esse crescimento da insegurança aqui no bairro. Algumas pessoas, inclusive a senhora lá de óculos, ela está com cartazes dizendo que já foi assaltada. São vários os casos de moradores que foram assaltados durante o dia e também durante a noite. E até homicídios ocorridos ultimamente no bairro que até então era um bairro tranquilo. A última informação que recebemos é que na sexta-feira passada, um morador, dono de um lava-jato, estava trabalhando com dois assaltantes, chegaram, anunciaram o assalto, tentaram levar a caminhonete que estava lavando lá no estabelecimento, ele teria reagido e acabou sendo assassinado. Esse é apenas um dos casos registrados aqui no bairro. Diante dessa situação, os moradores se reuniram para fazer esse manifesto e pedir que as autoridades tomem providências no sentido de garantir segurança a essa região. Aqui, a região do Copema atinge também outros bairros. Segundo os moradores aqui, aqui essa região fica localizada também o Gramado, o Parque Geórgia, região do São Gonçalo, Beira Rio e vários outros bairros que englobam essa região aqui do Copema. Então, os moradores estão revoltados, já não aguentam mais tanta insegurança e relatam para a nossa equipe de reportagem que até se juntaram entre eles para fazer aí um grupo no WhatsApp para que os moradores, assim que virem alguma ação suspeita, avise o outro morador e depois acione a polícia para que a polícia possa fazer uma ação mais preventiva aqui. Essa é apenas uma das ações. Aí, durante esse manifesto, os moradores vão tirar assinaturas que serão levadas para a Secretaria de Estado de Segurança Pública para que algo seja feito para minimizar essa questão da insegurança aqui no bairro Copema. Somente nesses quatro dias, duas casas assaltadas, duas senhoras na rua assaltadas, certo? Uma senhora de 84 anos com revólver na cabeça, certo? É, infelizmente, a abertura da ponte aqui trouxe crime para dentro do Copema. Não podemos, o direito de ir de todo mundo é constitucional, mas o direito do vagabundo, do bandido, é de estar na cadeia. E fiquei horrorizado quando o rapaz perguntou ali quantas pessoas foram assaltadas e mais de 60% de todas as pessoas que foram assaltadas. Então, isso é preocupante, isso aí causa até uma certa revolta da população. Em razão, por exemplo, da falta de apoio, de a gente ver tanta roubadeira aí, mas investimento real, a gente não vê. Isso traz insatisfação, traz insegurança, traz temor da população em relação ao futuro, em relação a cada dia. Eu chegava em casa, realmente também obra minha casa, demorei para entrar, eles me surpreenderam e me levavam para dentro e me levavam todas as minhas coisas, tudo, até roupa, carro, tudo. Eu fui mais uma casa assaltada, então a gente resolveu fazer esse movimento, que é um movimento legítimo, popular, dos moradores, e chamar o pessoal para esse manifesto, para chamar a atenção da autoridade, para trazer a segurança para a gente, para que a gente possa desenvolver uma ordenação e fazer com que o bairro seja mais seguro, com proteção aos moradores, até porque todos nós pagamos nossos impostos. Já foi um bairro muito tranquilo e hoje em dia a gente vive refém dos bandidos. Foi feito um projeto encaminhado para o secretário de Segurança Pública na época, não tivemos resposta, agora fizemos um novo projeto que houve uma alteração e foi entregue para o atual presidente, para o atual secretário de Segurança Pública, e estamos aguardando a posição dele. Então está tudo aqui comigo, certo? Esse é o projeto da base comunitária, prontinho aqui. Então a nossa parte está cumprida, mas estamos dependendo só agora de uma posição, o terreno também, o terreno já foi doado, está cedido já, né, destinado exclusivamente para essa finalidade, né, que é a construção da base. Vai ficar entre o centro comunitário e a igreja católica. Então aquele que eles passam ali, já está liberado. Tem um documento aqui também que prova, está aqui, ó. Tem um documento, entendeu? Certo? Então não tem dúvida, né? Estamos aguardando agora a decisão do secretário. Vamos entregar para o seu secretário, Pedro Taques. Uma proposta organizada, sugestões, e não aguentamos mais a falta de efetivo. Você está cortando 2 mil comissionados. Cada comissionado pagaria quantas praças, mais ou menos? Qual a possibilidade de contratação? Qual a sua proposta? Os povos na rua. Esse policial novo está ficando, Pedro Taques, no governo anterior, nas praças centrais. O bandido, ele está aqui dentro. As bicicletas, era um ótimo projeto. As motos sumiram, aqui não passa moto, passa viatura. Passa com uma certa frequência, mas só viatura não dá. Aqui tem um projeto aprovado, uma polícia comunitária. Só que não tem efetivo. A desculpa é do efetivo. O parque Zé Bolofrô não é diferente do Mãe Bonifácia. Lá tem polícia, aqui não tem. Qual a diferença do idoso que caminha aqui e do idoso que caminha lá? O Copém, a minha região, não aguenta mais. Algo precisa ser feito, não pode continuar. Assalto no Jardim Gramado, assalto no Copema, assalto aqui na região, assassinato. Nós estamos em completa insegurança nesses bairros. Com imagem de Itacimeirel e apoio técnico de João Campos, Disney de Paula, para o Cadeia Nunes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.